Olá para você que está nos vendo pelo Facebook, essa já é a segunda ou terceira tentativa de entrar aqui ao vivo. Nós vamos conversar hoje sobre o workshop Mentes Lean Fit, que já está pronto, está gravado, está feito e você ainda pode participar, você ainda pode adquirir, eu vou falar disso daqui a pouquinho. Eu estou aqui com a Rose, eu trouxe ela para falar um pouquinho sobre o emagrecimento com Teta Healing, porque algum tempo atrás ela conheceu a ferramenta, hoje ela é terapeuta de Teta Healing aqui no Espaço Roberta Dias e ela emagreceu demais usando a ferramenta como forma de apoio para a reeducação alimentar, para tudo aquilo que ela estava vivendo no momento. Então, ninguém mais é capacitado para falar do que quem passou pelo processo, eu vou passar a palavra para ela, para ela contar um pouquinho para você como é que foi emagrecer usando a reprogramação mental, ok? Alô, boa noite, tudo bem com vocês? Então, a Roberta, eu a conheci justamente nesse processo de emagrecimento, né? Eu precisava aí fazer uma limpeza mesmo de gordura visceral, onde eu tenho certeza que todo mundo já passou por um processo, principalmente quem está tentando emagrecer, que já emagreceu, aí chega nos 5, 6, 7, às vezes até faz 10 quilos no mês, 2, 3, mas depois perde aquela força de permanecer ali emagrecendo ou perseverar nessa eliminação de peso, né? E às vezes a gente não consegue fazer isso. Então, eu cheguei nesse processo também. Foi diminuindo e durante um mês, 2, no terceiro mês eu já estava já pensando, como que eu vou fazer isso agora, né? Eu já não consigo mais e a gente também tem aquele defeitinho. Você quer emagrecer 10 quilos, você emagreceu 7, tá ótimo, já entrou naquele vestidinho que você queria vestir pra festa do tal dia. E aí, na festa do tal dia, ao invés de você continuar ali, você acaba indo e comendo tudo que tinha na festa. É uma coisa complicada. Então, Tata Reliver vem me ajudar em quê? Em fazer a minha mente lembrar disso, ser perseverante, não perder o foco e fazer com que eu me divertisse, não só através da comida, mas com outras coisas. Num bom papo, dançando, que é algo que eu gosto muito de fazer e também me ajudou no algo que eu detestava. academia. Gente, pelo amor de Deus, esse negócio de puxar peso não era comigo. Não era, porque agora é. Sou altamente disciplinada, gosto de academia todos os dias, aprendi a gostar. Tive várias pessoas pra me auxiliar nisso. Eu sempre falo que emagrecer é um conjunto e esse conjunto, se não tiver uma mente bacana, verdadeira, uma mente que não mente mais pra você, que isso só o Tata Reli, só a ferramenta Tata Reli nos ajuda, é uma mente não mentir pra você, a gente não dá conta, a gente não consegue. Então, ser perseverante, os meus resultados, tudo isso veio através do Tata Reli. Tá? Então, você ter um diagnóstico, ou você querer emagrecer, a gente consegue. Não é difícil, mas permanecer nesse processo, aí sim, aí você precisa de algo que te ajude, ajude com exatidão, com, como que fala, com eficácia pra isso, né? A gente tem que ter alguma coisa que realmente vai valer a pena. E o Tata Reli fez toda a diferença na minha vida. Ele me ajudou a ter essa persistência na reeducação alimentar, me ajudou na academia, ter a persistência de academia, me ajudou também a ser outra pessoa. Eu hoje, eu tava até comentando aqui mais cedo na vivência com as pessoas que estavam aqui, que até com a minha filha eu aprendi a falar diferente. Porque, se a gente trabalha crenças limitantes, e eu aprendi que foram meus pais, que quando pequena eu tinha crenças limitantes em função de algumas coisas que eles falaram, e a gente guarda, a gente não sabe que guardou. Então, hoje, quando eu falo qualquer coisa com a minha menina, eu já falo, ah, isso é crença. Peraí, minha filha, deixa eu voltar aqui, deixa a gente conversar de novo. Volta a filha, deixa a gente conversar de novo. Porque é isso sim que o Tata Reli me ensinou. Não é só ter a mente Slim, que é o que a gente tá falando hoje, mas é um conjunto da obra. É mudança, mudança de vida mesmo, mudança em tudo. Tudo, tudo, tudo que vocês imaginarem que eu poderia mudar na minha vida, mudou. E ser hoje, fazer parte aqui da equipe da Roberta, ser terapeuta também, isso assim, tá facilitando muito o meu conhecimento, né? A gente quer crescer mesmo, e ajudar as outras pessoas. É algo assim, que eu gosto, gosto demais. Ajudar, sou boa de ouvido, adoro uma conversa, não é não, Roberta? Conversar com nós mesmos, né? Adoro uma conversa, boa de ouvido, e ajudar quem precisa. Então, se você também tá com esse problema, que hoje é só um pontapé inicial, mas se eu preteço pra você vir pro nosso Tata, vem pra cá. É ou não é, Roberta? Então, gente, o workshop Mente Slim Fit ainda pode ser adquirido. Pra você ter acesso, você precisa entrar em contato, perguntar pra minha equipe no telefone WhatsApp 319-8784-5279, como fazer pra adquirir o Mente Slim Fit. Então, com esse workshop, você vai conseguir trabalhar nas suas crenças, nos seus paradigmas, e ter uma mente muito mais saudável, uma mente que pode te ajudar realmente a chegar aí nos seus resultados. Então, ele já tá pronto, ele tá em vídeo, você vai receber, e você vai fazer essa vivência de duas horas, que vão mudar, vai mudar a sua história de emagrecimento, desse efeito de sanfona, de ficar engordando, emagrecendo, engordando, emagrecendo. Olha só. Eu tinha dado uma... Segura aqui pra mim, Rose. Eu tinha dado uma engordada, já a blusa GG, ó. E eu não tinha usado ela ainda, não. E agora, tem um mês, mais ou menos, eu usando reprogramação, tô usando suplemento também. E isso já gerou um resultado bacana, porque a reprogramação te ajuda muito nisso. Então, o Mente Slim Fit vai ajudar você também. Faz o teste, entra em contato com a minha equipe, pra você ter acesso a esse material. O preço do workshop é um preço irrisório diante do que ele pode fazer por você, diante do que ele pode mudar na sua vida. Então, eu tô aguardando você. E a minha equipe tá aqui de prontidão pra ajudar você amanhã. As meninas estão aqui a partir das oito. Você pode perguntar, olha, eu quero adquirir o workshop Mente Slim Fit pra minha mãe, pra minha tia, porque às vezes você não quer pra você. Você quer comprar, você vai receber um vídeo, a videoaula, e aí você pode enviar de presente pra alguém que você ama e que você acha que precisa de uma forcinha pra conseguir mudar isso na vida dela. E quem sabe um workshop de R$290, você pode dar de presente e dar um presente de verdade. Não aqueles presentes que vão, presente grego, é um presente realmente transformador. Pra sua mãe, pra sua tia, pra sua namorada, que não percebeu que tá engordando, pra sua esposa, que casou e aí ficou um pouco na zona de conforto e agora tá engordando. Então, tanto pra você, homem, que quer ajudar a sua esposa, quer ajudar a sua mãe, sua irmã, quanto pra você, que quer realmente emagrecer e quer parar com esse efeito sanfona, tá bem? Então, entre em contato comigo e com a minha equipe no telefone e o WhatsApp 319-8784-5279 pra você conseguir ter acesso a esse material Workshop Mente Slim Fit, tá bem? Um beijo grande no seu coração e amanhã a gente conversa mais um pouquinho aqui pelo Facebook, ok? Beijo e até mais! Beijo, povo! Tchau, tchau!